Amores, olha só gente, hoje é feirinha do Shopping Canindé E a loja pra vocês que está aqui com os vestidos, conjuntos lindos Que eu tenho certeza que vocês vão adorar É Dias Confecções Então já vão deixando aí um like, né gente? Vão deixando o like, se inscrevendo no canal Compartilha esse vídeo porque vai ajudar a muitas pessoas Vamos conferir? Olha que maravilhosos, lindos Esse conjunto tá lindo, maravilhoso Olha só gente, que lindo Ele é um conjunto ciganinha, tem detalhe de lasseque aqui na cintura Com babadinho, gente, tá show, né gente? Show A banca 567 aqui na feirinha do Shopping Canindé E olha só o outro modelo aqui, gente Com bojo, lindo Olha o outro modelo aqui, hein? Viscolinho, maravilhoso Com bojo Mais opções aqui de conjunto Esse lavanda está show Show mesmo Divino Tem lasseque também aqui, olha Sendo que o cropped tem um leve babadinho Com bojo Veste o manequim De 40 a 42 Tá muito bacana E os 70 reais? 70 e 65 Qual que é 65? Esse aqui, olha Esse aqui, olha 65 reais Tá lindo Em viscolinho Viscolinho encorpado E esse aqui, 70 Tá maravilhoso Vai ter opções de cores também E olha só Esse aqui 70 reais Tá divino, gente Divino mesmo Aqui o cartãozinho Dias Confecções Tem WhatsApp Tem Instagram Vou deixar as informações aí pra vocês Ó, gente Ela faz envio Correio Ônibus de excursão Faz vários tipos de envio pra vocês A partir de 3 peças Dá até pra pegar um de cada, né? Pra ser uso mesmo, olha Dá pra pegar um de cada Tá um preço bacana E pra vocês aí que revende também, amores A partir de 3 pecinhas Podendo variar os modelos Ela faz envio pra vocês A banca 567 Aqui na feirinha do Shopping Canidé Olha só, gente Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do movimento aqui da feirinha Tá bem bacana Olha Aqui fica bem de esquina já com a rua Com a rua Tias E voltamos pra cá, olha Tá legal, né? É isso, amores Espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo aí no canal Deixando uma curtida Ficando por aqui hoje Beijo, beijo Tchau 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 Like I'm high